Eu como atleta não incentivo o uso de anabolizante, acho que é uma coisa horrível e acredito que eu cometi um grande erro de ter acreditado em uma pessoa que fazia parte do meu campo e isso me custou meu cinturão e me fez passar como trapaceira. Eu não sou trapaceira, todas as minhas lutas que eu fiz eu passei no teste, a noite que eu lutei com a Gina Carano eu fiz o teste e passei no teste, eu nunca usei nada que fosse me ajudar para lutar. As pessoas dizem que eu cheguei onde eu cheguei com o uso de alguma substância, o uso de alguma coisa que me ajudou a chegar onde eu cheguei, me chamando de trapaceira. Eu nunca usei nada, eu não sou uma trapaceira. Eu cometi o erro de tomar alguma coisa que era para fazer eu bater o peso para a luta, eu não sabia que era um tipo de anabolizante, eu acreditava que era apenas para perder o peso. Tudo que eu coloco no meu organismo, acredito que eu sou responsável por tudo que eu faço e coloco no meu organismo e eu quero pedir desculpa a todos os meus fãs, desculpa a Iroco, quero pedir desculpa a Comissão Atlética e a Strike Force pelo meu erro. Então, eu eliminei a pessoa do meu campo que me ofereceu supostamente uma coisa para perder peso e estou fazendo mensalmente o teste no mesmo laboratório que a Comissão Atlética faz contra drogas. Eu estou publicamente assumindo a responsabilidade e eu quero que sirva para educar outros atletas e também a outras pessoas que saibam o perigo do uso de anabolizante. Eu acho que tudo que você for tomar, eu acho que você tem que consultar um médico ou confiar mesmo na pessoa que está te oferecendo qualquer coisa e ter certeza que é o uso exatamente que você quer para usar, se é para emagrecer. Eu acredito que tudo que eu fiz pelo MMA até hoje, eu acho que não vai ser um erro que vai apagar tudo que eu fiz. e eu vou continuar batalhando, conquistando as pessoas que eu já conquistei e eu acho que todo mundo erra, eu acho que todo mundo erra e eu só tenho que assumir o erro e é o que eu estou fazendo. As pessoas têm uma visão muito errada sobre anabolizantes, acham que anabolizante vai ajudar a você ficar mais agressivo, você ficar mais forte, mas eu acredito que isso não vai te ajudar. Eu acho que para você ter um bom desempenho, eu acho que é muito treino, é muita dedicação. Eu acredito que a característica de ser agressivo, não ser agressivo, acho que você nasce com isso, acho que cada um tem sua característica dentro do octagon. Eu acredito que é muito treino, muita disciplina para você ter uma boa desvontura na luta. Quero dizer a todos os meus fãs que eu estou treinando e vou estar preparada para minhas próximas lutas, que eu não vou parar por aqui. Eu acredito que tudo o que eu fiz para o MMA, eu vou continuar fazendo, eu amo o que eu faço. E pode ter certeza que minhas próximas lutas eu vou continuar sendo agressiva, vou buscar o nocal o tempo todo. Na verdade, eu nasci com isso, é o meu jeito de lutar e pode ter certeza que as próximas lutas vão ser chocantes. E aí